Marcelo López López 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Já me disseram que tu és moça da rua Já me disseram que tu és uma perua Que gostas de meu enxangão Adoras tanto Louis Vuitton Já me disseram que tu és uma daru Já me disseram que tu és moça da rua Já me disseram que tu és uma perua Mas não quero saber o que dizem aí Eles têm que saber que eu sou louco por ti Eles não sabem que tu tens Suco na saia Suco na saia Eles não sabem que tu tens Moio na saia Moio na saia Eles não sabem que tu tens Suco na saia Suco na saia Não sabem que tu tens Moio na saia Moio na saia Eles falam muito, mas não vou responder Eles farão tudo para nos ofender Quero que dou não é vosso, né? Quero que dou não é vosso, né? Sai do meu bolso, man Qual é a vossa, man? Eu sei que ele é da rua Eu sei que ele é da rua Mas não aguento com essa miúda Aguento com essa miúda Miúda Eu sei que ele é da rua Mas não aguento com essa miúda Aguento com essa miúda Miúda Eles não sabem que tudo tem Sou eu com a saia Eles não sabem que tudo tem Sou eu com a saia Sou eu com a saia Eles não sabem que tudo tem Mojo na saia, mojo na saia Eu sei que ele é da rua, da rua Mas não aguento com essa miura, miura Eu sei que ele é da rua, eu sei que ele é da rua Mas não aguento com essa miura, aguento com essa miura, miura Eles não sabem que tu tens, sou com a saia Sou com a saia, que ele não sabe que tu tens, sou com a saia Sou com a saia, que ele não sabe que tu tens, sou com a saia Sou com a saia, que ele não sabe que tu tens, sou com a saia Sou com a saia, que ele não sabe que tu tens, sou com a saia Não sabendo que tudo tem Mojo na saya Mojo na saya